O que é o universo? 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 O universo nasceu num estado incrivelmente quente e denso e que desde então ele vem se expandindo e resfriando. A teoria do Big Bang explica não apenas a origem do universo, mas explica também o seu comportamento atual. Minuto a minuto a minuto, segundo a segundo. Minuto a minuto a minuto, que é o universo? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 terceira potência negativa de segundo após o Big Bang, ou seja, depois da vírgula decimal 42 zeros e o 1, um período de tempo tão mínimo que não dispomos de tecnologia para medi-lo. Nessa época, a temperatura era de 10 elevado a 32 Kelvin, ou seja, zilhões de vezes maior que o calor gerado por uma supernova. Quando uma estrela moribunda se transforma em supernova, durante algumas semanas ela irradia uma energia equivalente ao que o nosso Sol emite em 10 bilhões de anos. Mas isso é apenas uma fração minúscula da temperatura no início do universo. Em temperaturas tão incrivelmente altas, a matéria é muito densa, ela é tão concentrada que a luz não tem como conseguir escapar da sua influência, fica aprisionada dentro da matéria. Os fótons energéticos e luz ficam presos entre as partículas densamente comprimidas de matéria, sem ter como escapar. Aonde quer que os fótons se voltem, a matéria bloqueia sua passagem. O jovem universo é completamente opaco. Nenhuma luz consegue escapar dele. É como o que acontece, digamos, dentro do Sol. O Sol é uma esfera gigantesca com mais de um milhão de quilômetros de diâmetro, constituída principalmente dos gases hidrogênio e hélio. Mas embora seja praticamente todo feito de gás, o interior do Sol é opaco. Não se pode ver através dele porque sua temperatura interna é tão alta e a matéria tão concentrada que a luz fica aprisionada em seu interior. O que realmente se vê é a superfície à sua volta na qual a temperatura cai o suficiente para que a luz possa se libertar e chegar até nós. Exatamente os mesmos processos estavam em funcionamento no início do universo. Durante 375 mil anos, a luz ficou aprisionada na matéria. Mas à medida que envelheceu, o universo resfriou até atingir uma temperatura inferior a 3 mil kelvins, em que a densidade da matéria já não é suficiente para aprisionar a luz. Finalmente, a luz poderia escapar da matéria. Então, de repente, houve uma explosão enorme, uma imensa explosão liberando a luz. A primeira luz a ser liberada no universo. Aliás, essa explosão foi tão intensa que é possível que essa luz ainda exista e carregue consigo informações, segredos dos primeiros estágios do universo. Mas se essa luz primordial ainda existe, por que não conseguimos vê-la? Tudo o que vemos é a escuridão pontilhada de estrelas. Mesmo usando um telescópio, só vemos mais escuridão pontilhada por mais estrelas e galáxias. Aglomerados de galáxias. É o fim do Big Bang. Bem, não exatamente. A chave para se encontrar alguma coisa é saber como procurar. A essa altura pode ser útil pensar na luz como camarões. Por que não? Os camarões são parte do universo tanto quanto as estrelas e galáxias e estão sujeitos às mesmas forças e leis básicas da física. Na minha opinião, não existe aspecto da cosmologia que não possa ser explicado por elementos que nos rodeiam no dia a dia. Os camarões, como este, pertencem a uma numerosa família de crustáceos. Numa extremidade estão as lagostas de meio metro. Na outra está o minúsculo crio. Todos têm a mesma constituição, comportamento e gosto semelhantes. Da mesma forma, a luz tem origem numa família de raios chamada espectro eletromagnético. As ondas de rádio com um quilômetro de comprimento estão numa extremidade da escala e os minúsculos raios gama na outra. Todas têm a mesma configuração e comportamento semelhante e viajam à mesma velocidade. Uma lagosta é basicamente um camarão espichado. Já uma onda de rádio é basicamente uma luz espichada. Conforme o universo se expandiu, a luz primordial do Big Bang se distendeu em ondas de rádio. Portanto, se está procurando os ecos primordiais do Big Bang, você não deve procurar por luz. Você deve procurar por ondas de rádio. Nós não vemos as ondas de rádio, é claro. Nossos olhos percebem apenas uma minúscula parte do espectro eletromagnético, a luz visível. Mas há uma máquina que nos permite ver esses sinais do Big Bang. Essa máquina não é um supercomputador poderoso, nem um telescópio enorme no alto de uma montanha remota. É algo muito mais simples. Televisão. A televisão permite ver e ouvir essa luz distendida, o fundo cósmico de micro-ondas. Sei que parece loucura, mas o Big Bang está passando em outro canal agora mesmo. Coloque a sua TV em um canal sem sintonia. Não agora. Agora você está me ouvindo. Mas quando colocar, vai ver um bocado de estática. Cerca de 1% dessa estática é o fundo cósmico de micro-ondas, ou FCM, como é chamado. Essa é a luz distendida diretamente do início do universo. Você está vendo agora ecos do Big Bang. O evento mais importante que já aconteceu. Não num laboratório do governo ou num acelerador de partículas, mas no conforto do seu lar. O Big Bang e seus ecos fazem parte do nosso dia a dia. A estática, é claro, existe desde que a TV foi inventada. Nós só não sabíamos o que estávamos vendo. Agora nós sabemos o que realmente é. Sinais unindo desde o início do universo e provando que o Big Bang realmente aconteceu. A descoberta do fundo cósmico de micro-ondas foi fundamental para a aceitação da teoria do Big Bang como o melhor modelo para a origem e evolução do universo. Mas verificou-se que essas ondas de rádio, o FCM, têm implicações ainda mais significativas. Examinando o FCM de perto, constatamos que ele tem variações diminutas de temperatura. E se fizermos um mapa dessas variações, chegaremos a isto. É um instantâneo do universo bebê, pouco depois de deixar a maternidade, o Big Bang. Mas para os cosmologistas, essa pintura abstrata é a descoberta mais significativa de todos os tempos. Ela é chamada de imagem WMAP feita pela sonda Wilkinson de anisotropia em micro-ondas. E ela nos deixou muito, muito empolgados. Se as imagens tivessem uma única cor, nós não estaríamos aqui. O universo seria um mingau, uma sopa totalmente uniforme, sem qualquer variação. Mas, pelo contrário, encontramos minúsculas variações, as minúsculas áreas que são, na realidade, os desenhos para as estruturas que surgiram mais tarde no universo. Galáxias, estrelas e nós. Como todo cosmologista, passei horas e horas examinando essa planta azul do universo. De acordo com a teoria do Big Bang, não deveria haver um padrão para a distribuição das diferentes temperaturas no céu. Mas descobri que, aparentemente, havia um tipo de ordem na disposição dessas flutuações. É um padrão tão sutil que ele só aparece quando a complicada imagem WMAP é dividida numa série de mapas de temperatura mais simples. A teoria do Big Bang prevê que o universo é igual em toda parte. E a disposição dos seus vários componentes deve ser completamente aleatória. Mas não é. Acontece que alguns dos mapas de temperatura têm características comuns. Eles se alinham ao longo de uma determinada direção que eu chamei de eixo do mal. Chamei de eixo do mal porque ele implica que existe uma falha na teoria do Big Bang. Algumas pessoas pensaram que eu estava vendo coisas que não existiam. Mas análises estatísticas complexas provam que esses alinhamentos não se devem ao puro acaso. O eixo do mal está mesmo presente nos dados. Ninguém sabe o que isso significa. O significado real do eixo do mal continua sendo um mistério. Talvez tenha apenas ocorrido um erro nos instrumentos ou pode ser uma característica real para a qual a teoria do Big Bang não tem explicação. Como demonstramos com o humilde camarão, o FCM surgiu como a primeira luz no universo. E gradualmente expandiu-se em ondas e rádio à medida que o universo envelheceu. O processo por trás dessa extensão reforça ainda mais a teoria do Big Bang. A extensão da luz primordial em ondas de rádio ocorre porque o universo está se expandindo. Essa expansão é um fenômeno que se presume como certo. Mas isso só não basta. Como conseguiremos comprovar que o universo está se expandindo? A primeira e ofuscante explosão de luz produzida pelo Big Bang continua ecoando pelo cosmos após 13 bilhões e meio de anos. Não como raios de luz, mas como ondas de rádio conhecidas como o FCM. A única explicação para o comprimento da luz em ondas de rádio é que o espaço está se expandindo. Como sabemos que isso está acontecendo? A resposta vem da nossa recente observação das galáxias. Em todas as direções o céu está cheio de galáxias e todas essas galáxias estão se afastando de nós. Será que o universo inteiro está tentando nos evitar? Somos o centro dessa grande explosão cósmica? A humanidade sempre teve a esperança de que tudo girasse em torno de nós. Mas basta o tricô cósmico da minha avó para contestar essa ideia. Todo ano minha avó faz para mim um pullover no Natal. Ela faz um para cada um dos netos e são 25 netos. Cada pullover tem um desenho de acordo com quem vai usá-lo. Como minha irmã é fazendeira, o dela tem um cavalo. Meu primo Jorge colecionava bolas de golfe. Cristina tem alergia a pólen. Renata namorou um palhaço. Carla adora equipamentos militares. Esse é o Sérgio que certa vez quebrou o tornozelo esquiando. E a minha prima Lúcia cria galinhas. Cada ano traz uma nova coleção surpreendente. Como sou cosmologista, sempre ganho pullovers com desenhos complicados, representando como ela vê o universo. Este foi o do último Natal. Aparentemente, cada um desses botões representa uma galáxia. E a malha entre eles representa o tecido do espaço. Se eu esticar o pullover vestindo, o espaço se expande e leva consigo as galáxias. Elas acabam muito mais distanciadas entre si do que estavam no começo. As distâncias entre os botões galáxia aumentaram dramaticamente. De uma perspectiva universal, fica claro que nenhuma delas se manteve imóvel no centro da expansão. Mas do ponto de vista de um mesmo botão, como esse vermelho aqui, parece que as outras galáxias se afastaram, deixando-o no centro de um vazio cada vez maior. A questão é que o universo está ficando maior. A distância entre as galáxias está aumentando. O espaço entre elas está se expandindo. Nossa galáxia não é o centro dessa expansão. Apenas uma parte dela. E essa expansão é outra prova persistente de que o Big Bang realmente aconteceu. E isso é importante para o que vem a seguir. Se as galáxias estão se distanciando, consequentemente, em algum momento do passado, elas estavam todas comprimidas. É como deixar cair um vidro cheio de bolas de gude. Num instante, tudo o que estava junto se separa voando a velocidades incríveis. A direção e a velocidade das bolas de gude guardam informações preciosas sobre o momento do impacto. Informações semelhantes podem ser colhidas a partir da velocidade e movimento das galáxias do nosso universo. Extrapolando reversamente no tempo, constatamos que esse momento em que tudo estava unido aconteceu há 13 bilhões de anos. Na época do Big Bang. Parece que quanto mais estudamos o universo, mais indícios encontramos para confirmar a teoria do Big Bang. Reconhecendo o que é o FCM, a luz estendida dos primeiros estágios do universo. E descobrindo que o espaço está se expandindo. Os cosmologistas puderam provar que o Big Bang é, de fato, uma explicação convincente do porquê da aparência e comportamento das coisas. Mas nada é perfeito. E como toda boa teoria cosmológica, a do Big Bang não é isenta de falhas. E suas falhas despertam alguns dos debates mais acirrados da cosmologia. para entender de onde vêm essas falhas, temos que voltar ao começo. Não ao começo do universo, mas ao meu. Nasci em Évora, Portugal, em 1967. Eu gostava de chocolate, de jogar futebol, e de atormentar a minha irmã. Eu não gostava da escola, nem de espinafre. A duas ruas da minha morava outro menino da minha idade chamado Félix. Félix frequentava outra escola, brincava com outras crianças e torcia para outro time de futebol. Apesar de termos nascido na mesma cidade, na mesma época, nunca nos encontramos. Pouco antes do meu quinto aniversário, minha família mudou-se de Évora. Nos últimos 40 anos, Félix e eu levamos vidas completamente separadas. Portanto, se tivesse que adivinhar qual a aparência do Félix hoje, o que você diria? Você seria louco se imaginasse que Félix também tem 1,80m, pesa 85kg e é professor de física com ideia subversiva sobre a velocidade da luz. E é claro que ele não é assim. O Félix é gordo, careca e açougueiro. Hoje, ele e eu não temos absolutamente nada em comum, além do fato de termos nascido na mesma época e na mesma região. E é exatamente o resultado que se poderia prever. Mas esse tipo de lógica aparentemente não se aplica ao espaço. se o modelo básico do Big Bang estiver correto, cantos opostos do universo estão tão distantes um do outro que a luz e nada tem uma velocidade maior que a da luz, não teve tempo suficiente de viajar entre eles nos 13,7 bilhões de anos desde o Big Bang. Eles não tiveram nenhum contato e devem ser totalmente diferentes como o Félix e eu. As observações, no entanto, mostram que eles são idênticos. Uma característica que a teoria do Big Bang simplesmente não consegue explicar. É como se o Félix crescesse para ser exatamente como eu. E esse inesperado Félix resultante é mais conhecido como o problema do horizonte. E é um grande problema. Segundo a teoria padrão do Big Bang, absolutamente de modo algum essas áreas distantes do universo poderiam ter trocado informações de qualquer espécie. Elas estão, sempre estiveram e sempre estarão fora do horizonte uma da outra. Porém, suas temperaturas e outras propriedades físicas são semelhantes demais para não terem tido contato em algum ponto. Chamar essa falha significativa de problema do horizonte é minimizar a questão. do ponto de vista da teoria do Big Bang é uma catástrofe. Seja qual for o nome, esse é um dos grandes mistérios do universo. da teoria do mundo. O que? O que? O que? O que? O que? O que? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A função de cosmologistas como eu é encontrar soluções para este problema, tentando ao mesmo tempo preservar ao máximo as partes boas da teoria do Big Bang. Ou seja, que a origem do espaço e do tempo, o universo, há 13 bilhões e meio de anos, deu-se num estado incrivelmente quente e denso. E desde então, ele vem resfriando e se expandindo. Já houve várias tentativas para solucionar o problema do horizonte. Algumas mais convincentes do que outras. Uma das correções mais bem aceitas da teoria do Big Bang chama-se inflação cósmica. E ela funciona assim. Três pessoas de aparência estranha são filmadas por câmeras de segurança em três pontos diferentes da mesma cidade. Elas estão a quilômetros de distância umas das outras, mas estão cobertas pela mesma tinta laranja inconfundível. Ocorre que, dez minutos antes, um balão de tinta havia caído do céu no centro da cidade. E todos, no raio de um metro do seu ponto de impacto, ficaram manchados dessa tinta cor de laranja. Logo, essas três pessoas devem ter estado próximas umas das outras, perto do ponto onde o balão caiu. Só há um problema com essa ideia. Num ritmo normal, uma pessoa caminha cerca de um quilômetro a cada dez minutos. No entanto, esses indivíduos estão a quilômetros uns dos outros. Longe demais para terem estado próximos ao ponto de impacto dez minutos antes. Mas eles estão cobertos de tinta da mesma cor. Portanto, devem ter estado lá. Essa tensão, esse paradoxo, chama-se problema do horizonte. E somente solucionando o problema do horizonte, podemos entender de fato o que está por trás da aparência e do comportamento do universo. Então, que aspecto do universo pode ser ajustado para descobrirmos isso? Para resgatar a teoria do Big Bang, os cosmologistas devem descobrir como regiões do universo distantes demais para terem tido contato em algum momento, apresentam tantas semelhanças. Considere o seguinte. Como explicar três pessoas cobertas com tinta laranja, mas afastadas demais para terem estado no local onde caiu um balão de tinta dez minutos antes? Não podemos mudar a realidade presente. Os três indivíduos estão a quilômetros de distância uns dos outros, cobertos com a mesma tinta. E também não podemos mudar o momento em que o balão de tinta caiu, dez minutos antes. Mas podemos alterar a velocidade em que eles se afastaram do ponto de impacto. Bastou um rápido pique em altíssima velocidade para longe do ponto de impacto assim que o balão caiu. Correndo do ponto de impacto, as três vítimas se afastaram rapidamente do local. Quando desaceleraram e começaram a andar, sua posição e velocidade não indicavam que elas estiveram no ponto de impacto. Somente a tinta entregou o jogo. Da mesma forma, alguns cosmologistas acreditam que no início o universo passou por um pique de velocidade semelhante logo após o Big Bang. Esta modificação da teoria do Big Bang se chama inflação cósmica. Ela resolve o problema do horizonte sem interferir nas partes acertadas do Big Bang. Os inflacionistas acreditam que essa expansão repentina e colossal do jovem universo não durou muito. Apenas uma mini fração de segundo, imensurável. Mas nesse período, o universo expandiu-se em tamanho por, no mínimo, um fator 10 elevado à 26ª potência. Um surto de crescimento logo após o Big Bang significaria que os pontos distantes do universo estiveram juntos em algum momento, explicando a sua misteriosa similaridade. Aparentemente, o problema do horizonte está devidamente solucionado. Abram champanhe. A inflação cósmica salvou o Big Bang do constrangimento. O único problema é que não existe rigorosamente nenhum indício observável da inflação cósmica. Nenhum mesmo. E acredite, ainda tem gente procurando. Indícios, provas obtidas pela observação, isso é o que constitui a ciência. Sem isso, são apenas teorias, palavras vazias. Seria de se esperar que, sem indícios observáveis, os cosmologistas teriam dificuldade para aceitar a teoria da inflação como solução para o problema do horizonte. No entanto, tem-se constatado uma ampla aceitação disseminada dessa teoria útil, mas não provada. Na verdade, observando com atenção, vê-se que muito da cosmologia se baseia em teoria. Físicos teóricos, assim como eu, não fazemos mais do que participar de um elaborado jogo de adivinhação. Funciona desse jeito. Vejo um gato entrando em uma ponta de um cano. Em seguida, vejo um rato desavisado entrando pela outra ponta. Ouço um guincho, um miado e o som de um apocanhar. Com base no comportamento conhecido de gatos e ratos, posso propor uma teoria sobre o que aconteceu no interior do cano, mesmo sem ter realmente visto. Minha teoria é que o gato apanhou o rato, comeu-o e achou gostoso. É claro que, como não vi o que de fato aconteceu dentro daquele cano, é apenas uma teoria. Qualquer um tem o direito de propor uma teoria concorrente com base nos mesmos indícios. Pode-se decidir que o rato seja um lutador. Pode-se perceber que o gato saiu mancando. E argumentar que o rato defendeu-se do gato e está são e salvo. Foi dado a largada. Depende dos interessados fornecer os indícios que irão apoiar suas teorias. O debate pode se prolongar por anos a fio, com novos indícios conduzindo as teorias para um lado ou para outro. O começo do universo é como o gato dentro do cano. Como aconteceu há bilhões de anos, não podemos precisar com exatidão o ocorrido. Mas podemos usar as pistas, o FCM e a expansão do universo para propor teorias. A inflação cósmica é apenas uma teoria para o que aconteceu dentro daquele cano. Outras teorias foram propostas, mas desapareceram na obscuridade. Por isso, tenho todo o direito de sugerir a minha própria solução para o problema do horizonte. E foi exatamente o que eu fiz. Criei essa teoria depois de uma das melhores festas em que já estive. Na manhã seguinte, eu estava andando na chuva e me sentindo péssimo. Com dor de cabeça e com um gosto horrível na boca. Mas fogos de artifício explodiam no meu cérebro. A gente nunca tem as melhores ideias no escritório. Não acredite no que dizem a você na escola. A teoria que criei naquele dia frio e úmido abalou o mundo da ciência convencional. Não acredito que você tenha que estar preso atrás de uma mesa, num escritório ou num laboratório para ter boas ideias. Encontrei uma nova solução para o problema do horizonte, atravessando um lamaçal embaixo de chuva. Se você quiser mais provas, desenvolvi alguns aspectos dessa teoria nas minhas férias em Goa. Eu a chamo de VSL, ou Velocidade Variável da Luz. Embora para alguns dos meus colegas, essa teoria seja muito tola. Segundo uma das doutrinas centrais da física moderna, a luz viajando no vácuo atinge a maior velocidade que já existiu e que existirá. Nada pode ser mais rápido. Não importa o quanto a gente se esforce. Mas no vácuo, a luz sempre viaja à mesma velocidade, de 300 mil quilômetros por segundo. Ou 186 mil milhas por segundo. Rápido o bastante para dar a volta na Terra sete vezes e meia num único segundo. Obtemos sempre esse número, não importa quando, onde ou como ele é medido. Na verdade, há tanta certeza de que essa velocidade é uma constante que ela é usada para calcular o metro. Desde 1983, um metro é definido como a distância percorrida pela luz no vácuo durante 300 milionésimos de segundo. Essa definição funciona perfeitamente se a velocidade da luz for realmente uma constante. Mas não tenho tanta certeza de que sempre foi desse jeito. E foi essa dúvida que me afastou da corrente predominante na ciência. A CIDADE NOVEMENT A CIDADE NOVEMENT Para entender a VSL, você tem que estar preparado para ver a luz de uma nova forma. Imagine que a luz é um galgo correndo na pista atrás da lebre fictícia. Segundo os proprietários, cada cão tem uma velocidade máxima. Eles não conseguem correr mais rápido. As patas se quebrariam. Eles perderiam o equilíbrio e cairiam de cara na pista. Correndo pela pista, o galgo está cercado por outros cães, todos sujeitos à mesma velocidade máxima da espécie. Até que um dia, algo surpreendente acontece. Se piscar, você não vai ver. Vai lá! Vai rápido! Vai! É um pássaro? É um avião? Não, é o supercão. Impulsionado a jato, ele atinge velocidades com as quais os outros cães nem sonham. Só porque existe uma velocidade máxima para os cães, não significa que ela sempre foi e sempre será a mesma. E eu acredito que a velocidade da luz é variável de forma similar. Creio que no início do universo, a velocidade limite e a velocidade da luz era muito, muito maior. Permitindo que a informação x-passe pelo universo, colocando todo o cosmo em contato. Isso significaria que os pivôs do problema do horizonte, aqueles pontos do universo estranhamente semelhantes, ainda que incrivelmente afastados, um dia estiveram em contato, graças a essa luz ultra rápida. Assim, suas semelhanças são explicadas. E o problema do horizonte, em vez de ser um paradoxo, torna-se um resultado natural. É claro que com a luz viajando ultra rápido, colocando todas as coisas em contato, não haveria necessidade de um surto repentino de crescimento do universo para resolver o problema do horizonte. A inflação cósmica simplesmente não é necessária num universo VSL. A VSL torna a inflação cósmica redundante. E ao mesmo tempo, conserva a parte boa do Big Bang. Vai lá! Vai rápido! Vai! Mas essa teoria realmente irritou muita gente. Primeiramente, os proponentes da inflação cósmica, que haviam passado a vida toda tentando conseguir que seu remedinho para a teoria do Big Bang fosse aceito. Em segundo lugar, todos os físicos que gostam que suas constantes sejam constantes, e que não conseguiram muito bem lidar com o fato de que talvez essas constantes fossem um pouco mais flexíveis, um pouco mais adaptáveis, não se pode culpá-los por isso. Eles passaram décadas aplicando a constância da velocidade da luz a centenas de equações usadas para descrever os aspectos fundamentais do nosso universo. Eles a chamam de C e a usaram para calcular tudo. Transformações de Lorentz, campos elétricos, a força da maré em torno de um buraco negro, a radiação de corpos negros, a radiação de Hawking, a entropia dos buracos negros, tudo o que tem direito. Por isso não surpreende que ficassem irritados com a minha sugestão de que talvez a velocidade da luz não seja uma constante. Principalmente porque se a VSL estiver correta, até a mãe de todas as equações, E igual a MC ao quadrado pode ter que ser repensada. E isso, como sabemos, significa revisar toda a teoria da relatividade de Einstein. E foi por isso que me tacharam de herege. Mas não há nada de errado em ter uma nova teoria. Como o exemplo do gato no cano mostra, cosmologia é exatamente isso aí. Afinal, houve uma época em que a existência da luz primordial do Big Bang era apenas uma teoria. Até que os cosmologistas descobriram como encontrá-la. O fundo cósmico de micro-ondas estava ali o tempo todo, bem debaixo do universo, e revelou pistas vitais sobre os primeiros estágios do universo. A descoberta de que todas as galáxias detectáveis estavam se afastando da Terra provou que o espaço estava se expandindo. Combinada a riqueza de informações fornecidas pelo FCM, isso é prova suficiente para tornar a teoria do Big Bang a melhor e mais aceita explicação para a conformação e comportamento do nosso universo. O maior desmancha-prazeres é o problema do horizonte, a falha fatal da história do universo e o estímulo para ideias novas e radicais, como a inflação cósmica e a VSL. Agora, a minha teoria da velocidade variável da luz terá de demonstrar seu valor contra todas as outras teorias criadas para resolver o problema do horizonte. Portanto, tudo o que tenho que fazer é encontrar provas, observações que comprovem ou refutem essa teoria. As pistas de que eu preciso estão em algum lugar do cosmos. Elas podem estar mais perto do que eu imagino. Só é preciso saber procurar por elas. E se tudo isso não funcionar, quem se importa? Tem um milhão de outras ideias. Versão Brasileira DPN Santos O que é o Big Bang? O que é o Big Bang realmente aconteceu? O que é o Big Bang? E isso é importante para o que vem a seguir. Se as galáxias estão se distanciando, consequentemente, em algum momento do passado, elas estavam todas comprimidas. É como deixar cair um vidro cheio de bolas de gude. Num instante, tudo o que estava junto se separa voando a velocidades incríveis. A direção e a velocidade das bolas de gude guardam informações preciosas sobre o momento do impacto. Informações semelhantes podem ser colhidas a partir da velocidade e movimento das galáxias do nosso universo. Extrapolando reversamente no tempo, constatamos que esse momento em que tudo estava unido aconteceu há 13 bilhões de anos. Na época do Big Bang. Parece que quanto mais estudamos o universo, mais indícios encontramos para confirmar a teoria do Big Bang. Reconhecendo o que é o FCM, a luz estendida dos primeiros estágios do universo, e descobrindo que o espaço está se expandindo, os cosmologistas puderam provar que o Big Bang é, de fato, uma explicação convincente do porquê da aparência e comportamento das coisas. Mas nada é perfeito. E como toda boa teoria cosmológica, a do Big Bang não é isenta de falhas. E suas falhas despertam alguns dos debates mais acirrados da cosmologia. Para entender de onde vêm essas falhas, temos que voltar ao começo. Não ao começo do universo, mas ao meu. Nasci em Évora, Portugal, em 1967. Eu gostava de chocolate, de jogar futebol e de atormentar a minha irmã. Eu não gostava. Para entender a VSL, você tem que estar preparado para ver a luz de uma nova forma. Imagine que a luz é um galgo correndo na pista atrás da lebre fictícia. Segundo os proprietários, cada cão tem uma velocidade máxima. Eles não conseguem correr mais rápido. As patas se quebrariam. Eles perderiam o equilíbrio e cairiam de cara na pista. Correndo pela pista, o galgo está cercado por outros cães, todos sujeitos à mesma velocidade máxima da espécie. Até que um dia, algo surpreendente acontece. Se piscar, você não vai ver. Vai lá! Vai rápido! Vai! É um pássaro? É um avião? Não, é o supercão. Impulsionado a jato, ele atinge velocidades com as quais os outros cães nem sonham. Só porque existe uma velocidade máxima para os cães, não significa que ela sempre foi e sempre será a mesma. E eu acredito que a velocidade da luz é variável de forma similar. Creio que no início do universo, a velocidade limite e a velocidade da luz era muito, muito maior. Permitindo que a informação x-passe pelo universo, colocando todo o cosmo em contato. E isso significaria que os pivôs do problema do horizonte, aqueles pontos do universo estranhamente semelhantes, ainda que incrivelmente afastados, um dia estiveram em contato, graças a essa luz ultra rápida. Assim, suas semelhanças são explicadas. E o problema do horizonte, em vez de ser um paradoxo, torna-se um resultado natural. É claro que com a luz viajando ultra rápido, colocando todas as coisas em contato, não haveria necessidade de um surto repentino de crescimento do universo para resolver o problema do horizonte. A inflação cósmica simplesmente não é necessária num universo VSL. A VSL torna a inflação cósmica redundante. E ao mesmo tempo, conserva a parte boa do Big Bang. Vai lá! Vai rápido! Vai! Mas essa teoria realmente irritou muita gente. São das galáxias. em todas as direções, o céu está cheio de galáxias. E todas essas galáxias estão se afastando de nós. Será que o universo inteiro está tentando nos evitar? Somos o centro dessa grande explosão cósmica? A humanidade sempre teve a esperança de que tudo girasse em torno de nós. Mas basta o tricô cósmico da minha avó para contestar essa ideia. Todo ano, minha avó faz para mim um pullover no Natal. Ela faz um para cada um dos netos. E são 25 netos. Cada pullover tem um desenho de acordo com quem vai usá-lo. Como minha irmã é fazendeira, o dela tem um cavalo. Meu primo Jorge colecionava bolas de golfe. Cristina tem alergia a pólen. Renata namorou um palhaço. Carla adora equipamentos militares. Esse é o Sérgio, que certa vez quebrou o tornozelo esquiando. E a minha prima Lúcia cria galinhas. Cada ano traz uma nova coleção surpreendente. Como sou cosmologista, sempre ganho pullovers com desenhos complicados, representando como ela vê o universo. este foi o do último Natal. Aparentemente, cada um desses botões representa uma galáxia. E a malha entre eles representa o tecido do espaço. Se eu esticar o pullover vestindo, o espaço se expande. E leva consigo as galáxias. Elas acabam muito mais distanciadas entre si do que estavam no começo. As distâncias entre os botões galáxia aumentaram dramaticamente. De uma perspectiva universal, fica claro que nenhuma delas se manteve imóvel no centro da expansão. Mas do ponto de vista de um mesmo botão, como esse vermelho aqui, parece que as outras galáxias se afastaram, deixando-o no centro de um vazio cada vez maior. A questão é que o universo está ficando maior. A distância entre as galáxias está aumentando. O espaço entre elas está se expandindo. Nossa galáxia não é o centro dessa expansão. Apenas uma parte dela. E essa expansão é outra prova persistente de que o Big Bang realmente aconteceu. E isso é importante para o que vem a seguir. Se as galáxias estão se distanciando, consequentemente, em algum momento do passado, elas estavam todas comprimidas. É como deixar cair um vidro cheio de bolas de gude. colocando todo o cosmo em contato. Isso significaria que os pivôs do problema do horizonte e aqueles pontos do universo estranhamente semelhantes, ainda que incrivelmente afastados, um dia estiveram em contato graças a essa luz ultra rápida. Assim, suas semelhanças são explicadas. e o problema do horizonte em vez de ser um paradoxo torna-se um resultado natural. É claro que com a luz viajando ultra rápido, colocando todas as coisas em contato, não haveria necessidade de um surto repentino de crescimento do universo para resolver o problema do horizonte. A inflação cósmica simplesmente não é necessária num universo VSL. A VSL torna a inflação cósmica redundante. E ao mesmo tempo, conserva a parte boa do Big Bang. Vai lá! Vai rápido! Vai! Mas essa teoria realmente irritou muita gente. primeiramente, os proponentes da inflação cósmica que haviam passado a vida toda tentando conseguir que seu remedinho para a teoria do Big Bang fosse aceito. Em segundo lugar, todos os físicos que gostam que suas constantes sejam constantes e que não conseguiram muito bem lidar com o fato de que talvez essas constantes fossem um pouco mais flexíveis, um pouco mais adaptáveis. Não se pode culpá-los por isso. Eles passaram décadas aplicando a constância da velocidade da luz a centenas de equações usadas para descrever os aspectos fundamentais do nosso universo. Eles a chamam de C e a usaram para calcular tudo. Transformações de Lorentz, campos elétricos, a força da maré em torno de um buraco negro, a radiação de corpos negros, a radiação de Hawking, a entropia dos buracos negros, tudo o que tem direito. Por isso, não surpreende que ficassem irritados com a minha sugestão de que talvez a velocidade da luz não seja uma constante. Principalmente porque se a VSL estiver correta, até a mãe de todas as equações, E igual a MC ao quadrado pode ter que ser repensada. E isso, como sabemos, significa revisar toda a teoria da relatividade de Einstein. E foi por isso que me tacharam de herege. Mas não há nada de errado em ter uma nova teoria. Algo surpreendente acontece. Se piscar, você não vai ver. Vai lá! Vai rápido! Vai! É um pássaro? É um avião? Não. É o superpão. Impulsionado a jato, ele atinge velocidades com as quais os outros cães nem sonham. Só porque existe uma velocidade máxima para os cães, não significa que ela sempre foi e sempre será a mesma. E eu acredito que a velocidade da luz é variável de forma similar. Creio que no início do universo, a velocidade limite e a velocidade da luz era muito, muito maior. permitindo que a informação chispasse pelo universo, colocando todo o cosmo em contato. E isso significaria que os pivôs do problema do horizonte, aqueles pontos do universo estranhamente semelhantes, ainda que incrivelmente afastados, um dia estiveram em contato, graças a essa luz ultra rápida. Assim, suas semelhanças são explicadas. E o problema do horizonte, em vez de ser um paradoxo, torna-se um resultado natural. É claro que com a luz viajando ultra rápido, colocando todas as coisas em contato, não haveria necessidade de um surto repentino de crescimento do universo para resolver o problema do horizonte. A inflação cósmica simplesmente não é necessária num universo VSL. A VSL torna a inflação cósmica redundante e, ao mesmo tempo, conserva a parte boa do Big Bang. Vai lá! Vai rápido! Vai! Mas essa teoria realmente irritou muita gente. a inflação cósmica que haviam passado a vida toda tentando conseguir que seu remedinho para a teoria do Big Bang fosse aceito. Em segundo lugar, todos os físicos que gostam que suas constantes sejam constantes e que não conseguiram muito bem lidar com o fato de que talvez essas constantes fossem um pouco mais flexíveis, um pouco mais adaptáveis. não se pode culpá-los por isso. Eles passaram décadas aplicando a constância da velocidade da luz a centenas de equações usadas para descrever os aspectos fundamentais do nosso universo. Eles a chamam de C e a usaram para calcular tudo. Transformações de Lorenz, campos elétricos, a força da... Num ritmo normal, uma pessoa caminha cerca de um quilômetro a cada dez minutos. No entanto, esses indivíduos estão a quilômetros uns dos outros. longe demais para terem estado próximos ao ponto de impacto dez minutos antes. Mas eles estão cobertos de tinta da mesma cor. Portanto, devem ter estado lá. Essa tensão, esse paradoxo, chama-se problema do horizonte. E somente solucionando o problema do horizonte, podemos entender de fato o que está por trás da aparência e do comportamento do universo. Então, que aspecto do universo pode ser ajustado para descobrirmos isso? Para resgatar a teoria do Big Bang, os cosmologistas devem descobrir como regiões do universo distantes demais para terem tido contato em algum momento apresentam tantas semelhanças. considera o seguinte. Como explicar três pessoas cobertas com tinta laranja, mas afastadas demais para terem estado no local onde caiu um balão de tinta dez minutos antes? Não podemos mudar a realidade presente. Os três indivíduos estão a quilômetros de distância uns dos outros cobertos com a mesma tinta. e também não podemos mudar o momento em que o balão de tinta caiu dez minutos antes. Mas podemos alterar a velocidade em que eles se afastaram do ponto de impacto. Bastou um rápido pique em altíssima velocidade para longe do ponto de impacto assim que o balão caiu. correndo do ponto de impacto as três vítimas se afastaram rapidamente do local. Quando desaceleraram e começaram a andar sua posição e velocidade não indicavam que elas estiveram no ponto de impacto. Somente a tinta entregou o jogo. da mesma forma alguns cosmologistas acreditam que no início o universo passou por um pique de velocidade semelhante logo após o Big Bang. Esta modificação da teoria do Big Bang se chama inflação cósmica. Ela resolve o problema do horizonte sem interferir nas partes acertadas do Big Bang. Os inflacionistas acreditam que essa expansão repentina e colossal do jovem universo não durou muito. Apenas uma mini fração de segundo imensurável. Mas nesse período o universo expandiu-se em tamanho por no mínimo um fator 10 elevado à 26ª potência. O que de fato aconteceu com base nos ecos desse momento inicial que permanecem no universo ainda hoje. Para entender como esses ecos se produziram temos que voltar o tempo 13 bilhões de anos no início de tudo antes da formação da Terra há 4 bilhões e meio de anos antes dos 10 bilhões de vidas estrelas de terceira geração como nosso Sol de volta de volta de volta ao momento zero quando o tempo e o espaço surgiram. Agora podemos começar a busca pela origem dos ecos do Big Bang. Tudo começou 10 elevado à 43ª potência negativa de segundo após o Big Bang ou seja depois da vírgula decimal 42 zeros e o 1 um período de tempo tão mínimo que não dispomos de tecnologia para medi-lo. Nessa época a temperatura era de 10 elevado a 32 Kelvin ou seja zilhões de vezes maior que o calor gerado por uma supernova. Quando uma estrela moribunda se transforma em supernova durante algumas semanas ela irradia uma energia equivalente ao que o nosso Sol emite em 10 bilhões de anos. Mas isso é apenas uma fração minúscula da temperatura no início do universo. Em temperaturas tão incrivelmente altas a matéria é muito densa ela é tão concentrada que a luz não tem como conseguir escapar da sua influência fica aprisionada dentro da matéria. Os fótons energéticos de luz ficam presos entre as partículas densamente comprimidas de matéria sem ter como escapar. Aonde quer que os fótons se voltem a matéria bloqueia sua passagem. O jovem universo é completamente opaco nenhuma luz consegue escapar dele. É como o que acontece digamos dentro do Sol. O Sol é uma esfera gigantesca com mais de um milhão de quilômetros de diâmetro constituída principalmente dos gases hidrogênio e hélio. Mas embora seja praticamente todo feito de gás o interior do Sol é opaco. Não se pode ver através dele porque sua temperatura interna é tão alta e a matéria tão concentrada que a luz fica aprisionada em seu interior. O que realmente se vê é a superfície à sua volta na qual a temperatura cai o suficiente para que a luz possa se libertar e chegar até nós. Exatamente os mesmos processos estavam em funcionamento no início do universo. durante 375 mil anos a luz ficou aprisionada na matéria mas à medida que envelheceu o universo resfriou até atingir uma temperatura inferior a 3 mil Kelvin. E aí E aí E aí Abertura É impossível reproduzir pequenos Bangs em laboratório. E não estávamos presentes quando ele aconteceu. No entanto, os cosmologistas acreditam que o Big Bang, de fato, aconteceu com base nos ecos desse momento inicial que permanecem no universo ainda hoje. Para entender como esses ecos se produziram, temos que voltar o tempo 13 bilhões de anos, no início de tudo. Antes da formação da Terra, há 4 bilhões e meio de anos. Antes dos 10 bilhões de vidas e estrelas de terceira geração, como o nosso Sol. De volta ao momento zero, quando o tempo e o espaço surgiram. Agora podemos começar a busca pela origem dos ecos do Big Bang. Tudo começou 10 elevado à 43ª potência negativa de segundo após o Big Bang. Ou seja, depois da vírgula decimal 42 zeros e o 1. Um período de tempo tão mínimo que não dispomos de tecnologia para medi-lo. Nessa época, a temperatura era de 10 elevado a 32 Kelvin. Ou seja, zilhões de vezes maior que o calor gerado por uma supernova. Quando uma estrela moribunda se transforma em supernova, durante algumas semanas ela irradia uma energia equivalente ao que o nosso Sol emite em 10 bilhões de anos. Mas isso é apenas uma fração minúscula da temperatura no início do universo. Em temperaturas tão incrivelmente altas, a matéria é muito densa. Ela é tão concentrada que a luz não tem como conseguir escapar da sua influência. Fica aprisionada dentro da matéria. Os fótons energéticos de luz ficam presos entre as partículas densamente comprimidas de matéria, sem ter como escapar. Aonde quer que os fótons se voltem, a matéria... Na manhã seguinte, eu estava andando na chuva e me sentindo péssimo. Com dor de cabeça e com um gosto horrível na boca. Mas fogos de artifício explodiam no meu cérebro. A gente nunca tem as melhores ideias no escritório. Não acredite no que dizem a você na escola. A teoria que criei naquele dia frio e úmido abalou o mundo da ciência convencional. Não acredito que você tenha que estar preso atrás de uma mesa, num escritório ou num laboratório para ter boas ideias. Encontrei uma nova solução para o problema do horizonte, atravessando um lamaçal embaixo de chuva. Se você quiser mais provas, desenvolvi alguns aspectos dessa teoria nas minhas férias em Goa. Eu a chamo de VSL, ou Velocidade Variável da Luz. Embora para alguns dos meus colegas, essa teoria seja muito tola. Segundo uma das doutrinas centrais da física moderna, a luz viajando no vácuo atinge a maior velocidade que já existiu e que existirá. Nada pode ser mais rápido. Não importa o quanto a gente se esforce. Podemos desenvolver um meio, como a água ou o vidro. Mas no vácuo, a luz sempre viaja à mesma velocidade, de 300 mil quilômetros por segundo. Ou 186 mil milhas por segundo. Rápido o bastante para dar a volta na Terra sete vezes e meia num único segundo. Obtemos sempre esse número, não importa quando, onde ou como ele é medido. Na verdade, há tanta certeza de que essa velocidade é uma constante, que ela é usada para calcular o metro. Desde 1983, um metro é definido como a distância percorrida pela luz no vácuo durante 300 milionésimos de segundo. Essa definição funciona perfeitamente se a velocidade da luz for realmente uma constante. Mas não tenho tanta certeza de que sempre foi desse jeito. E foi essa dúvida que me afastou da corrente predominante na ciência. Depois de deixar a maternidade, o Big Bang. Mas para os cosmologistas, essa pintura abstrata é a descoberta mais significativa de todos os tempos. Ela é chamada de imagem WMAP, feita pela sonda Wilkinson de anisotropia em micro-ondas. E ela nos deixou muito, muito empolgados. Se as imagens tivessem uma única cor, nós não estaríamos aqui. O universo seria um mingau, uma sopa totalmente uniforme, sem qualquer variação. Mas, pelo contrário, encontramos minúsculas variações. As minúsculas áreas que são, na realidade, os desenhos para as estruturas que surgiram mais tarde no universo. Galáxias, estrelas e nós. Como todo cosmologista, passei horas e horas examinando essa planta azul do universo. De acordo com a teoria do Big Bang, não deveria haver um padrão para a distribuição das diferentes temperaturas no céu. Mas descobri que, aparentemente, havia um tipo de ordem na disposição dessas flutuações. É um padrão tão sutil que ele só aparece quando a complicada imagem WMAP é dividida numa série de mapas de temperatura mais simples. A teoria do Big Bang prevê que o universo é igual em toda parte. E a disposição dos seus vários componentes deve ser completamente aleatória. Mas não é. Acontece que alguns dos mapas de temperatura têm características comuns. Eles se alinham ao longo de uma determinada direção que eu chamei de eixo do mal. Chamei de eixo do mal porque ele implica que existe uma falha na teoria do Big Bang. Algumas pessoas pensaram que eu estava vendo coisas que não existiam. Mas análises estatísticas complexas provam que esses alinhamentos não se devem ao puro acaso. O eixo do mal está mesmo presente nos dados. Ninguém sabe o que isso significa. O significado real do eixo do mal continua sendo um mistério. Talvez tenha apenas ocorrido um erro nos instrumentos. Ou pode ser uma característica real para a qual a teoria do Big Bang não tem explicação. Como demonstramos com o humilde camarão, o FCM surgiu como a primeira luz no universo. E gradualmente expandiu-se em ondas de rádio, à medida que o universo envelheceu. O processo por trás dessa extensão reforça ainda mais a teoria do Big Bang. A extensão da luz primordial em ondas de rádio ocorre porque o universo está se expandindo. Essa expansão é um fenômeno que se presume como certo. Mas isso só não basta. Como conseguiremos comprovar que o universo está se expandindo? E escapar da matéria. Então, de repente, houve uma explosão enorme. Uma imensa explosão liberando a luz. A primeira luz a ser liberada no universo. Aliás, essa explosão foi tão intensa que é possível que essa luz ainda exista e carregue consigo informações, segredos dos primeiros estágios do universo. Mas se essa luz primordial ainda existe, por que não conseguimos vê-la? Tudo o que vemos é a escuridão pontilhada de estrelas. Mesmo usando um telescópio, só vemos mais escuridão, pontilhada por mais estrelas e galáxias. É o fim do Big Bang. Bem, não exatamente. A chave para se encontrar alguma coisa é saber como procurar. A essa altura pode ser útil pensar na luz como camarões. Por que não? Os camarões são parte do universo tanto quanto as estrelas e galáxias e estão sujeitos às mesmas forças e leis básicas da física. Na minha opinião, não existe aspecto da cosmologia que não possa ser explicado por elementos que nos rodeiam no dia a dia. Os camarões, como este, pertencem a uma numerosa família de crustáceos. Numa extremidade estão as lagostas de meio metro. Na outra está o minúsculo criu. Todos têm a mesma constituição, comportamento e gostos semelhantes. Da mesma forma, a luz tem origem numa família de raios chamada espectro eletromagnético. As ondas de rádio com um quilômetro de comprimento estão numa extremidade da escala. E os minúsculos raios gama na outra. Todas têm a mesma configuração e comportamento semelhante e viajam à mesma velocidade. Uma lagosta é basicamente um camarão espichado. Já uma onda de rádio é basicamente uma luz espichada. Conforme o universo se expandiu, a luz primordial do Big Bang se distendeu em ondas de rádio. Portanto, se está procurando os ecos primordiais do Big Bang, você não deve procurar por luz. Você deve procurar por ondas de rádio. Portanto, a luz tem uma luz espichada e a luz de lei.